Fala rapaziada, essa semana temos a volta da Liga dos Campeões, as oitavas de final, então vamos de 10 perguntas sobre o torneio. Lembrando que é jogo rápido, você tem apenas 5 segundos para pensar. Pergunta número 1. Quem é o quinto maior artilheiro da história da Champions atualmente? Letra A, Robert Lewandowski, letra B, Rudy Van Nisterey, letra C, Raul Gonzalez ou letra D, Karim Benzema? A resposta certa é letra C, Raul Gonzalez. Ele tem 71 gols marcados e está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski e Benzema. Pergunta número 2. Qual clube o Chelsea eliminou na semifinal da edição de 2011 e 2012? Letra A, Real Madrid, letra B, Barcelona, letra C, Bayern de Munique, letra D, Borussia Dortmund? A resposta correta é letra B, Barcelona. O Chelsea venceu a ida por 1 a 0 e empatou a volta no Camp Nou por 2 a 2. O Barcelona possui 5 títulos. Dois deles foram conquistados contra clubes italianos. São eles. Opção A, Sampdoria e Juventus. Opção B, Milan e Internacional. Opção C, Sampdoria e Milan. Ou opção D, Internacional e Juventus. A resposta certa é letra A. O Barça venceu a Sampdoria em 91-92 e venceu a Juventus em 2014-2015. Contra quem Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol na Champions? Letra A, Bayern Leverkusen. Letra B, Porto. Alternativa C, Roma. Ou opção D, Real Madrid. A resposta certa é letra C, Roma. Ele marcou na goleada do United por 7 a 1 no ano de 2007. Pergunta número 5. Qual desses clubes ingleses nunca ganhou o torneio? Opção A, Manchester United. Letra B, Aston Villa. Letra C, Arsenal. Ou letra D, Nottingham Forest. A resposta certa é letra C. O Arsenal nunca ganhou a Champions. Chegou muito perto em 2006, quando perdeu na final para o Barcelona. Pergunta de número 6. Um clube venceu as 5 primeiras edições do torneio de forma consecutiva. Esse clube é o? Letra A, Barcelona. Letra B, Milan. Letra C, Liverpool. Ou letra D, Real Madrid. A resposta certa é letra D, Real Madrid. O time blanco ganhou de 55 até 1960. Pergunta número 7. Quantos clubes holandeses já ganharam a Champions? Letra A, um clube. Letra B, dois clubes. Letra C, três clubes. Ou letra D, quatro clubes. A resposta certa é letra C. Três times da Holanda já ganharam a Champions. São eles o Feinor, o PSV, uma vez cada, e o Ajax, que já ganhou quatro vezes. Pergunta número 8. Somados, Manchester City, PSG, já ganharam quantos títulos da liga? Alternativa A, nenhum. Alternativa B, um. C, dois. Ou letra D, três títulos? A resposta certa é letra A. Manchester City e PSG ainda não venceram a Liga dos Campeões. Ambos chegaram nas finais nos dois últimos anos, porém perderam para a Bayern de Munique e Chelsea, respectivamente. Curiosamente, por 1x0. Pergunta de número 9. Entre 1970 e 1976, somente dois clubes venceram a Champions. Letra A, Ajax e Juventus. Letra B, Internacional e Real Madrid. Letra C, Milan e Bayern de Munique. Ou letra D, Ajax e Bayern de Munique. A resposta certa é letra D. O Ajax de Cruyff venceu de 70 a 73, enquanto o Bayern ganhou as edições de 74, 75 e 76. Recentemente, o Real Madrid conquistou um tricampeonato. Seus adversários nas finais foram, respectivamente, opção A, Atlético de Madrid, Barcelona e Juventus. Opção B, Atlético de Madrid, Juventus e Liverpool. Opção C, Liverpool, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Ou opção D, Ajax, Internacional e Bayern de Munique. A resposta certa é letra B. Em 2015 e 2016, o Real Madrid venceu o arco-rival Atlético nos pênaltis. Em 2016 e 2017, goleu a Juventus. E em 2017 e 2018, bateu o Liverpool. Não deixe de botar aí nos comentários quantas que você acertou, além de sugerir temas para as próximas semanas. Muito obrigado pelo clique, até a próxima e falou!